Antes de fazer uma cirurgia bariátrica, tem vários procedimentos que devem ser seguidos. E no quadro de hoje, Obesidade, do Dr. Zé Alde Moura, a nutricionista Angélica vai te dar mais dicas de como deve ser feito esse procedimento. Olá, meu nome é Angélica de Tudela, sou nutricionista e vou falar um pouquinho a respeito do pré-operatório em cirurgia bariátrica. É muito importante coletar o máximo de informações possíveis a respeito do paciente que irá ser acompanhado, para que você possa oferecer para ele o melhor acompanhamento possível. Verificar as doenças associadas à obesidade ou doenças que esse paciente tem uma pré-disposição genética, doenças crônicas como hipertensão, diabetes, dentre outras. Verificar também, junto ao paciente, os seus hábitos alimentares. Por quê? Quando a gente faz um recordatório alimentar, nós observamos geralmente muitos erros alimentares, verificar se esse paciente é compulsivo alimentar e no decorrer desse processo, ir corrigindo esses erros alimentares. Observar as tentativas realizadas pelo paciente em busca da perda de peso. Muitas vezes o paciente fez a introdução medicamentosa, o paciente buscou uma reeducação alimentar junto a algum nutricionista, buscou a atividade física, apesar de que muitos pacientes sentem muita dificuldade, quando adquirem a obesidade, em realizar essas atividades. Por dor, especialmente na coluna, dores articulares, por fadiga, muito cansaço. Então os pacientes vão deixando de realizar atividade física, que vai dando uma propensão maior à obesidade. Observar os exames laboratoriais, observar se há carências nutricionais e procurar corrigi-las. Os exames de imagem, ultrassom de abdômen, endoscopia. E essa questão do exame é muito importante porque no acompanhamento, tanto do pré quanto do pós-operatório, o médico solicita periodicamente os exames. E a gente vai fazendo um comparativo, verificando o que tem melhorado, se algum exame, de certa forma, piorou, né? Se alguma referência laboratorial piorou, para a gente estar, tanto em relação à dieta, quanto em relação à suplementação, corrigindo essas questões nutricionais. Observar o grau de obesidade desse paciente. Se é um paciente com uma obesidade muito avançada, muito interessante trabalhar uma dieta para que esse paciente tenha perda de peso, perda de 5% a 10%, favorecendo, assim, uma cirurgia mais adequada, uma cirurgia mais segura. Todos os pacientes irão receber orientações, tanto o paciente mais obeso, quanto o paciente de uma obesidade menor, para que a dieta tenha um valor de proteína mais elevada e um valor de carboidrato menor, para que ocorra perda de peso nos dois casos. Mas o paciente com uma obesidade maior, o enfoque é diferenciado. A dieta é mais elaborada e mais trabalhada, para que a gente consiga realmente uma redução no peso deste paciente. Importante informar ao paciente todo o processo pelo qual ele vai passar. Tanto na questão da dieta, né? Que a dieta ela evolui, é uma dieta líquida por um período, que eu vou explicar isso num próximo momento. Explicar sobre a importância de suplementações, tanto suplementação à base de proteína, como a suplementação à base de vitaminas e minerais, que geralmente fazem-se necessárias. Então o paciente, ele tem que ter a completa ciência de todo o processo pelo qual ele vai passar. Trabalha-se, na véspera da cirurgia, uma dieta líquida, em que a gente vai promover com essa dieta uma limpeza no trato gastrointestinal. Muito importante que o paciente vá para a cirurgia com trato limpo. São líquidos de viscosidade similar à da água para favorecer essa limpeza. No próximo momento, a nossa psicóloga, Thais Tudela, irá falar um pouco também a respeito desse acompanhamento pré-operatório, fundamental para o paciente bariátrico. Obrigada pela atenção de vocês. Você viu a dica da nutricionista angélica antes de fazer uma cirurgia de redução de estômago. Transcrição e Legendas Pedro Negri